Bom, e a gente agora termina esta edição do Brasil em Dia, desejando... Antes de encerrar, a gente vai voltar para o Palácio do Planalto, porque a Gabriela Noronha tem mais informações para a gente sobre este encontro que tivemos hoje do diretor geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, com o presidente Lula. Gabriela, eu me despeço de você, mas você sempre tem alguma coisinha a mais para contar para a gente, não é? É isso mesmo, Roberto. Não vai terminar o jornal, não que ainda tem informação aqui para passar para todo mundo. Olha, é porque o governo acabou de divulgar uma nota com mais informações sobre essa visita do diretor geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom. Ele foi recebido, como a gente já falou, pelo presidente Lula aqui no Palácio do Planalto e, segundo essa nota, Tedros também vai se encontrar no dia 7 com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. E além de participar, no mesmo dia, com a ministra da Saúde do lançamento do Programa Nacional para a Eliminação de Doenças Determinadas Socialmente. E no contexto dessa visita vão ser discutidos temas de importância estratégica para o Brasil neste ano, da presidência do G20, que conta com o grupo de trabalho de saúde e a conclusão dos trabalhos do órgão de negociação intergovernamental na elaboração e negociação de instrumento internacional para a prevenção, preparo e resposta a pandemias, no qual o Brasil atua como representante das Américas no grupo responsável pela coordenação dos trabalhos. E a gente lembra que a Organização Mundial da Saúde é a agência especializada das Nações Unidas que é responsável por promover a cooperação internacional na área da saúde e conta historicamente com o grande apoio do Brasil, que foi um dos proponentes da criação dessa organização. Agora sim, Roberto, volto com você e a gente pode encerrar o jornal. Obrigado, Gabi. Uma ótima noite para você, viu?